O Santos, também conosco, saindo do estádio. Essa é a maneira de vaiar seus próprios jogadores, como o Lohan. Depois, quando sai, pede o retorno como o Adriano. Isso é bobagem, acho que vaiar o Lohan é sacanagem. Você ficar com raiva na hora, esbravejar, mas vaiar o garoto também acho um absurdo. É mais que ele é muito jovem. Enfim, olha o Salles com a gente aí, ele é membro do canal. O Flamengo parece ser muito seguro, apesar do desfalque ser muito focado. Não vejo desinteresse, tem corpo mole no elenco. As perspectivas são boas. Ah, sem dúvida, o Flamengo tem sido um time bem mais dedicado, penetrado, unido. E isso é muito bom, muito importante. Tem sido assim e isso pode ser decisivo para o desfecho de uma boa temporada. Também com a gente, o João Sodré, a festa foi linda, mas o time errando, só fazendo pressão, a torcida vaiando e reclamando. Estamos sem novos jogadores, tem que apoiar 100% do tempo, de acordo. Vitor Hugo, membro do canal, tirou em caça clique. São Paulo, dois pontos, segundo colocado. Amanhã ele vai fazer a enquete, deixa aí. Está empolgadão hoje. Rodrigo Pérez, o Zé está jogando futebol de excelência, sem dúvida. Ele fez uma grande jogada no gol do Pedro. André Marques, obrigado pela mensagem. Excelente vitória, time muito competitivo, mas na minha opinião, o lance do gol do Cruzeiro teve troca de mão do Lucas Silva. Pois é, falamos sobre isso, André, há pouco. Rodrigo Romero, a volta do Púlgar obrigará a mudança tática? Não, já falei, não vai mudar nada. E o volante ali, meio campista, está no lugar de um outro jogador da posição, formando uma dupla de volantes. Jonas Eduardo Moreira Souza. A Flamimimi é implacável, mas que vitórias devemos comemorar a competitividade que voltou ao clube depois de um ano. Abraço e uma ótima semana para você também, Jonas. Luiz Fernando Xavier. Sou cruzeirense, te considero jornalista mais sério do Brasil. Você acha que o meu Cruzeiro com Cássio Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge, Lautaro Dias pode brigar por vaga da Libertadores? Eu acredito, Luiz. Primeiro, obrigado pelas suas palavras e a ideologia ao nosso trabalho. Eu acredito que o Cruzeiro deva ter isso como meta, pelo menos Libertadores. Os investimentos são elevados e a qualificação do elenco é grande. A grande questão é que tem que fazer a adaptação de vários jogadores na equipe em pouco tempo e com o campeonato correndo. Isso é difícil. Isso não é fácil. Pode dificultar. E pode ter um momento ou outro de hesitação. Porque são vários caras para entrar. Mas vai qualificar muito mais o time. Não tenho dúvida nenhuma. Os jogadores que estão vindo da Europa, bons jogadores. São três que vêm da Europa aí. O Cássio para o gol, que é um goleiro super experiente. Insiste, vou recuperar a sua melhor forma. É um goleiro que ganha jogos. Coritiano sabe muito bem disso. Enfim, obrigado pela mensagem, Luiz. O João Vanderlei. Flamengo quase heróico desse período de Copa América. Gerson e Pedro, os melhores. Wesley, Davi Luiz, Alan e Ortiz vindo do banco, chamando responsabilidade. Não gostei hoje do Davi Luiz sendo jogando. Errou muitos passos. Armou um ataque, inclusive, no segundo tempo. Um ataque do Cruzeiro. Não gostei nesse quesito. José Carlos Barro, Tite, corrigiu o time com o Leo Ortiz e Gerson à frente. Melhorou, sem dúvida alguma. Também com a gente, o adjutor Alvim, lá em Minas. Ele que é membro do canal. Gerson é melhor que em 2019. Não preste tanto a bola, intenso o jogo inteiro. Mas meio de campo precisa dar mais volume de jogo. Com o Pulgar, talvez melhore, sem dúvida. Eu acho que é uma questão mesmo de ausências, características dos jogadores que estão disponíveis e ausência de jogadores importantes que estão fora. O Thiago Barlaine, também com a gente. Esse time tem que dar conta e segurar a onda nesses jogos. E está segurando bem a onda, né? Sem dúvida alguma, Thiago. Matheus Nachi, de membro do canal. Jogo de campeão. Só maluco não gosta dos pontos corridos. Cada jogo é uma final. Saudações para você também. Luiz Cláudio Costa. O caso Gabigol vai fazer certos torcedores e dirigentes que nenhum jogador pode achar que tem nome maior que o manto sagrado que o sustenta. Ah, sem dúvida. Acho que isso aí pode ser um divisor de águas, dependendo de como for o desfecho. Deone Scolarit. Boa noite. Para o melhor que seja o adversário, os meninos sempre ocupam a metragem para uma derrota. Atitude lamentável. Estão reclamando. Não houve nada para reclamar. Pelo amor de Deus. Fabrício Kika. Os pedaços com raça e venceu. Abraço, Kika. Inscreva-se no canal Mundo na Bola, do Fabrício Kika. É onde você vai encontrar as mais precisas informações sobre estádio de futebol, estádio do Flamengo. É lá. É lá. Tem que ser lá. Mundo na Bola. É o canal no YouTube. Faça a sua inscrição agora. Não perca tempo. E acompanhe todo o conteúdo que ele produz. E também falando de futebol e tudo mais, falando de Flamengo. Mas no quesito estádios, o Fabrício é obrigatório para quem quer ficar bem informado. O Vio Victor com a gente. Cruzeiro, onda de azar. Vem jogando bem e perdendo. Fora de casa o time não tem tido realmente resultados. Você tem toda a razão. E o Daniel Nunes. Acho que a cobrança está menor nesse Flamengo desfalcado. Isso é parte do sucesso? Encantado com a raça desse verdadeiro Flamengo. Acho que está havendo um entendimento de boa parte da torcida de que é um momento em que você tem que buscar pontuar e sobreviver na competição da maneira que for possível. Afinal de contas, vamos combinar. O time está todo mutilado. Isso aí é evidente. Não dá para esperar o mesmo desempenho que o time teria se estivesse completo. Rildo Brito. Ele pergunta aqui se... O que eu acho do Marcos Antônio que está sendo negociado com o Flamengo parece um bom meio campista. Obrigado pela mensagem, Rildo. Olha, eu ouvi pouco esse rapaz. Mas as informações são positivas. Vamos ver. Parece uma boa contratação. Coisa de 4 milhões de euros com compromisso de venda. O jogador que não se firmou na Itália. Mas que pode ser importante aqui. Pode ser útil aqui. Vamos ver como é que ele vai sair. É um jogador para composição de elenco. E pelas características pode substituir diferentes peças do meio campo. E o Flamengo precisa de um jogador para essa função, sem dúvida alguma. Está jogando, inclusive, com um homem improvisado aí no meio campo, que é o Zagueiro Léo Ortiz. O Gabriel Navarro achou o juiz caseiro. É, ele foi tão caseiro, Gabriel, que ele deu um gol do Cruzeiro em que houve uma condução de bola com a mão. E depois ele voltou atrás e corretamente anulou o piante que ele mesmo marcou. Foi caseiro, sim. Carlos, membro do canal. O Gerson jogou o que espero dele. Segundo tempo na esquerda, que é o de produção. Você acha que o Luiz Araújo dá melhor cobertura ao oeste? Dá, sem dúvida. O Luiz Araújo recompõe mais. O Alessandro, Alejandro Vasquez, acha que esse time vai entrar para a história. É cedo para falar isso. Vamos ver como é que vai ser. Robson Pinheiro, boa noite. Uma coisa que me preocupa são essas crescentes apostas esportivas. Se é algo que são de fato seguros, transparentes do nosso futebol, depende do site onde você está fazendo as apostas, amigo. Tem no mundo inteiro, tá? O Elton Prado, como é bom ver o time dando a voída em campo? José Soares, você acha correta a ação do diretor de não relacionar a Gabriel para o jogo? Acho, acho que o Gabriel acabou o ciclo dele no Flamengo. Se o empresário dele está procurando um clube, a melhor coisa a fazer é ele não jogar, não estourar o limite de seis jogos, não fazer o sétimo jogo, para que ele possa, inclusive, jogar para outro clube se aparecer uma proposta. O Cruzeiro, informei antes do jogo hoje, não vai atrás do Gabriel. Informação obtida com duas fontes do clube, não vai atrás do Gabriel. Roberto Batalha também, aqui, novo membro do canal. Obrigado ao Roberto. Roberto, o Kaique Araújo, se eu tenho notícia, tem que contratar alguém na janela. O Marco Antônio, que já foi citado, é uma contratação, mas não sabemos se virão mais jogadores. Não será uma janela, já foi dito isso pelos dirigentes, eu acho que faz todo sentido, tão forte como a do começo do ano, que foi uma janela de 30 e tantos milhões de dólares. Dela Cruz, Vinha e Léo Ortiz. Três contratações caras que foram feitas no começo desse ano. Dino Fael, penso que a galera está exagerando nas críticas da Urbana. Concordo. Tem mais que está segurando demais a bola, mas falta o Capitão Gerson e o Tite orientarem. Bem, a gente não sabe, né, Dino, se estão orientando e o garoto não está ouvindo, né? Não dá para dizer que não estão orientando, imagino que estejam. Mas às vezes sabe como é que é. Garoto e tal, se empolga. Vamos ver. Abraão Lima, a verdade é que aqui em Minas não sabem perder. Eu não sei o que está acontecendo, estão reclamando do quê? Rabão Nascimento, Gerson, grande nome do Flamengo, essa fase está melhor que em 2019, Gerson cabe na seleção, Ramon de Cuiabá. Tomara que não, né? Já tem muita gente esfalcando o Flamengo. Rondinei Machado, membro do canal. Pedro, o preterido por parte da torcida Gabizete, artilheiro do Flamengo, maior assistente do time do ano, mas é um cone e não gera jogo, KKK. Só gente que não enxerga nada de futebol, Rondinei, para falar esse tipo de coisa do Pedro. Beira o ridículo. Paulo Henrique Guimarães, membro do canal. Na transmissão se falou muito do Novo Cruzeiro. 170 milhões em contratações e o Velho Cruzeiro com dívida de 970 milhões. CBF é a bola do futebol. Aí não é CBF. Aí são as regras da SAF. A SAF foi aprovada e é assim que funciona. Eu acho também muito questionável isso, eu falo sempre sobre isso. Arthur Ferraz. O Verton lembra o Gris na forma de conduzir a bola. É verdade, arrasta um pouco assim a bola. Tem a ver. Sem a mesma qualidade do inglês. Cristiano Osterno, membro do canal. Abraço para a mulher dele, a Deise, que é vascaína e corintiana. Meu Deus do céu! Ela é vascaína e corintiana. Está difícil em torcer para o Vasco hoje em dia, para o Corinthians ao mesmo tempo. Não é fácil. Deise, muita sorte para você.